Segunda-feira, pessoal, de ventos fortes, aqui na Praia de Boa Viagem, eu e o maridão vamos fazer uma caminhada pra lá. Depois da pracinha de Boa Viagem, a gente vai seguir pra lá, ó, deixando onde eu moro e a Setúbal pra trás, pessoal. Vamos lá, vamos curtir um pouquinho aqui essa noite de segunda-feira, pra gente, de ventos aqui na praia. Olha que maravilha! Esse trecho aqui da calçada é mais estreito, então tem que tomar cuidado aqui pra não bater nas outras pessoas, né? É uma maravilha! Vamos lá, vamos curtir. Boa Viagem, agora à noite. Vamos lá, pessoal. Olha que maravilha, pessoal! As barraquinhas aqui, ó, elas ficam aqui mais pertinho, já que a calçada aqui é mais estreita. Ó, maravilha! Boa Viagem, agora à noite. Ó, ciclista passando. Ó, que beleza! Vamos... Vamos curtir um pouquinho. Ó, que massa! Vamos lá! Uma paradinha, pessoal. Aqui, ó, placa indicando banho e trópio, tubarão. Então tem aqui, ó, pra os turistas e a turma aqui, ó, aqui da cidade também, não entrar aqui na praia, né? Ó, como é que está o mar agora. Que maravilha! E, ó, que beleza! Um pouquinho aqui dessa região aqui, ó. Nunca mais eu tinha vindo por aqui, pessoal. Então, vamos curtir um pouquinho esse lado aqui de Boviagem. Mais uma barraquinha que ficou aqui, ó. Ó, elas aqui, elas ficam bem pertinho aqui de onde a gente passa, ó. Então, esse trechozinho aqui é diferente de onde eu moro. E o calçadão é mais largo, né? Então, vamos continuar. Vamos curtir um pouquinho essa parte aqui de Boviagem. Olha aí, pessoal. Vamos passar pelo prédio onde ontem aconteceu um acidente, onde veio a falecer o MC Biel, cantor de funk, aqui do Recife. Olha a fachada. Ela está isolada aqui, ó. Foi exatamente aqui nesse prédio que aconteceu o acidente, né? Que levou a óbito o MC Biel, um jovem, né? Que no seu carro, em alta noite, né? Já tarde da noite, ele em alta velocidade, o carro aqui, ó, perdeu o controle. Foi exatamente aqui, ó. Está isolado, vai ter que reconstruir, porque acabou tudo, né? Está nas redes sociais mostrando como aconteceu o acidente, porque as câmeras gravaram, né? Então, ó, exatamente aqui, ó. O Maria Leopoldina, nesse prédio aqui, né? Então, muita gente está vindo para ver. E, ó, tem um casal ali fotográfico. E o carro ficou exatamente ali na fachada. Todo amassado, pessoal. Então, eu vou abrir para vocês verem melhor aqui a fachada. Olha aí, pessoal. Foi aí, ó. Exatamente nesse prédio que aconteceu o acidente ontem. Então, vamos continuar. Agora aí, a turma vai reconstruir a entrada do prédio, né? Vamos continuar, pessoal. Ó. Já estamos aqui, pertinho do castelinho, né? Então, quem é daqui de Recife, conhece aqui o castelinho. Esse prédio aqui, ó. Tombado, no formato de um castelo. Não pode ser mexido, porque ele é tombado. Ele já pertence agora a esse condomínio aqui. Vou abrir para vocês verem como ele é bonito. Olha aí, pessoal, que maravilha. O castelinho da Avenida Boa Viagem. Ó. Para você fotografar, para você me conhecer. Então, ainda está em pé o castelinho. Faz muitos anos, pessoal. Ele não pode ser mais mexido, né? Foi tombado. Então, ó. Maravilha. Avenida Boa Viagem. Agora à noite, segunda-feira. Então, vamos continuar. Vamos passando aqui pela turma. Olha que maravilha aqui, ó. Há um calçadão estreito. Ó, que maravilha. Então, vamos lá. A lua hoje não quis aparecer, pessoal. Ó. A lua hoje está de férias. É. Esses dias apareceu tão bonita, clareando aqui a praia. Hoje está assim, ó. Escuro. É assim mesmo. Olha que maravilha. Caminhada gostosa. Com esse ventinho fresquinho, hein? Vamos lá. E, ó. Vamos dividindo aqui o calçadão com a turma. Olha o hotel, pessoal. Aqui, ó. Um hotel. Vamos lá. Olha a turma da moto. Então, já passaram os motoqueiros. Agora cedo, aqui pela Avenida. Eita, pessoal. Eu disse que... Quase que acontece uma maquina ali. Então, vamos lá. Vamos continuar. Na areia, pessoal. Vim curtir aqui, ó. Olha aqui como tem, né? Mais espaço para caminhar. Diferente de onde eu moro. Ali na Setúba, ó. Ó, eu moro lá, né? Então, lá está cheio. Aqui, ó. Já tem, né? Esse espaço aqui. Aqui é aquele setor onde a turma, os turistas, os nossos ficar, né? Porque ficam até de tardezinha. Até anoitecer aqui, ó. Nessa faixa de areia, ó. Olha os prédios, pessoal. Aqui da Avenida. Maravilha aqui, ó. Faz um bom tempo que eu não gravo aqui nessa parte, né? Então, vamos lá. Olha que maravilha. Ah, tem uma turma ali. Vamos lá. Ali eu surto, mas lá na frente. Olha aí, pessoal. Que maravilha aqui, ó. Olha os prédios da Avenida Boa Viagem. A noite é aqui de segunda-feira. Olha que maravilha aqui, ó. Tudo de bom, pessoal. Fazer uma caminhada. Aqui, ó. Maravilha. Aqui a areia é mais fofa, né? Então, ali a gente sobe. Olha que delícia. Maravilha. Deixando aqui, pessoal, a areia. Vamos subir. Aqui é fofo, ó. Né? Aqui é bom andar. Sem tens, né? Despreocupado. Olha que beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar mais um pouquinho. Aqui o calçadão. Que boa viagem. Olha que maravilha. Mais outra barraquinha. Já entregue aqui, ó. Então, subindo ali, pessoal. Na escadaria de Antão Marido. Vamos lá. Vamos continuar curtindo essa beleza aqui. Vamos lá. Vamos continuar. Curtindo aqui a Avenida Boa Viagem, pessoal. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Sem chuva. Fresquinho. A turma saindo pra caminhar. Né? E é tudo de bom. Então, vamos lá. Vamos continuar. Olha aí que maravilha, ó. A turma fazendo ginástica. Aqui na areia, ó. Né? Curtindo, pessoal. Olha que maravilha. Então, aqui... Aqui, ó. Você vai pra BR 101-232. Cidade Universitária. Direto vai pro Pino e o centro da cidade. Então, olha que maravilha. A turma aqui, ó. Só na ginástica. Olha que maravilha. Maravilha aqui, ó. Então, esse espaço aqui, né? Dá pra turma curtir. Porque a água não chega. Carrocinhas. Nesse horário agora, ó. Que estão liberando. Aqui o calcadão. Aqui as areias. Né? Já indo embora arrumando. Só amanhã agora. Mais um pouquinho aqui, pessoal. Aqui agora, ó. A turma do vôlei. Ó, que massa. Vamos curtindo. Vamos curtindo. Olha aí, pessoal. Praia sem barreira. Pra turma aqui, ó. Que é deficiente, né? Vem aqui. Aí tem a turma que leva numa cadeira especial. Pra fumar em banho ali na praia. Ó, que maravilha, pessoal. Ó, praia sem barreira. Vamos continuar. Aqui também é bem animado, pessoal. Vamos continuar. No calcadão aqui do Boa Viagem. Olha a quantidade, pessoal. Que tem aqui, ó. De coqueiros, né? Foi plantado. Faz muito tempo que a turma plantou aqui, ó. Então, tem a plaquinha das pessoas que plantaram esses coqueiros nessa parte aqui de Boa Viagem, né? Então, massa, pessoal. Que é aquilo ali. Uma sirene. Será que é uma ambulância? Ambulância. Passando. Vamos continuar. Então, a turma resolveu sair, né? Pra fazer a caminhada aqui no calçadão, pessoal. Então, tá bem animado esse trecho aqui. Vamos continuar curtindo. Olha, pessoal. Que maravilha. Que delícia. Então, curtindo esse trecho aqui faz um bom tempo. Que eu não ando por aqui. Aproveitando agora. Né? E, ó. Turma animada. Aqui, ó. Só no vôlei. Ó, que maravilha. Vamos lá. Vamos continuar. A parte de Carapuceiro, pessoal. Que leva pra o Shopping Recife, ó. Quem é daqui do Recife sabe onde fica. A entrada aqui, ó. Que maravilha. Aquele prédio da esquina chama de Portugal. Prédio antigo, né? Então, maravilha. Eu e o Marlinda, a gente vai continuar caminhando. Depois a gente vai pra outro local, né? Mas vamos curtir mais aqui um pouquinho. Aqui a avenida. Boa viagem nesse trecho. Boa viagem nesse trecho. Em direção à cidade. Depois da pracinha de boa viagem. Em direção ao Recife Antigo. Direto sai no Pina. Lá no final dessa avenida. Chama-se Pina, pessoal. Mas eu não vou chegar até lá, não. Porque é uma caminhada boa. Então, a gente vai por aqui, assim, devagarzinho, curtindo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A área do vôlei. A turma gosta de curtir esse espaço aqui. Olha que massa, pessoal. Bem iluminada aqui, ó. Cadeiras. Então, esse setorzinho aqui é o setor da turma que gosta de praticar o vôlei. Olha os prédios. Olha o movimento. Ó. Bem iluminado. Ó. A turma ali, ó. Só no vôlei. Vamos continuar. Olha que massa, pessoal. Aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. É pra esse esporte, ó. Que maravilha. A turma tá aproveitando bastante, viu? Esses dias que não tá chovendo. Aqui na praia de boa viagem. Ó que maravilha. Olha essa árvore, pessoal. Será que é antiga? Aqui no calçadão. De boa viagem. Olha a grossura dessa árvore. Que eu conheço como amêndoa, né? Então, faz anos, né? Que a bichinha tá ali, ó. Então, grossa. Ó. Maravilha. Agora, esses dias assim que não tá chovendo, como foi feriado, muita gente viajou e a turma hoje resolveram gastar energia, né? Então, com medo demais, agora tá gastando as calorias, né? Então, olha aqui, ó. Mais uma rua que traz da Conselheira Guiá e da Domingos Ferreira e daquele lado ali do shopping, né? Saindo aqui, ó. Aqui na Avenida Boa Viagem. Vamos lá, pessoal. Ó. Opa! O que é aquilo ali? Aqui, sirene, né? Barraqueiros, olha. Saindo nesse horário aqui da Avenida, ó. Tudo já desfazendo, né? As barracas, as sombrinhas, pra amanhã começar tudo novo. Com certeza vai ser sol, né? Aqui na Avenida, pessoal. Então, vamos continuar. Mais um pouquinho, pessoal. Aqui na Avenida, ó. Que maravilha. Vamos lá. Toma hoje. Resolveram mesmo, sair. Fechando, pessoal, esse vídeo. Vou continuar caminhando com o marido. Olha aí, ó. Que maravilha. Avenida Boa Viagem, segunda-feira à noite, né? Movimentado e ventilado. Então, tá um ventilinho bem gostoso. Aqui, ó. Fechando esse vídeo com essa imagem. Aqui do Recife, aqui do Boa Viagem. Ó. Que maravilha. Tanto por aqui, pessoal. 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 Obrigado.